Presta atenção aqui, um cabo da polícia militar foi condenado a 17 anos de prisão em regime fechado pela morte de uma mulher. O caso foi registrado há 15 anos, há 15 anos. O julgamento foi realizado no fórum de Caratinga. A vítima, Annelise Teixeira Monteiro, que tinha 38 anos à época, foi encontrada a morte em janeiro de 2007. Eu vou chamar o Roberto Tomás para repercutir. É o caso, tem 15 anos, mas é porque o processo vai arrastando esse tempo todo, né, Tomás? Mas, enfim, saiu aí o veredito. Boa tarde para você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Essa terça-feira, exatamente, Nico, tem 17 anos e 6 meses de prisão, mas o advogado deste homem, do cabo Joel Fernandes Reis, de 43 anos, recorreu da decisão e ele vai aguardar a resposta em liberdade. Então, por esse caso ter rolado há 15 anos, né, ele ainda tem mais uma instância para poder ser julgada. Então, no caso da morte dessa missionária aí, a Annelise Monteiro, ela, que foi morta em 2007, né, foi encontrada próximo a uma lagoa, lá na região de Caratinga. Então, aí esse caso já rola há 15 anos, já acontece essa, aguarda-se a resposta da justiça, na verdade, nesse caso, né, e ainda tem outros casos que aconteceram. A morte de um provável testemunha desse crime, um homem, que era taxista, e também o Rodrigo Neto, que é aquele jornalista do Vale do Aço, que morreu em 2013, que acompanhava e fazia a cobertura desse caso, né, dessa morte da missionária e aí também perdeu a vida. Então, são casos distintos, não estão arrolados nessa situação de julgamento. O julgamento é somente pela morte da missionária. Então, esse homem vai aguardar a justiça aí, ainda em liberdade, Nicomédias. Obrigado, Tomás, pela informação, né. Aí tem recurso, né, a gente sabe que funciona assim, né. A defesa pede para o recorrido estar em liberdade. Vamos acompanhar de perto esse caso.